Ah que dia lindo, hoje o dia tá perfeito pra fazer uma caminhada Meu Deus, o umbigo ainda tá indo pra algum lugar Eu quero só ver se ele vai conseguir cumprir hoje com todas as regras de conduta na rua Eu vi esse negócio no Youtube e agora vou ficar olhando quem é que cumpre com as regras de conduta Eu vou lá, eu vou seguir ele, vou atrás dele Meu Deus, eu não tô acreditando O umbigo ele comeu e jogou a comida no chão Ele já desrespeitou a primeira regra de conduta Isso não pode fazer Não pode fazer mesmo, isso é errado Não pode comer e jogar comida no chão não Aí eu vou lá, agora eu vou seguir ele, vou ver se ele vai descumprir mais uma regra de conduta Essa calçada é toda suja, cheia de coisa, cheia de planta Não dá nem pra andar direito, é melhor andar na pista Vamos andar por aqui, tá bem mais limpo Meu Deus, eu não tô acreditando, não tô acreditando nisso O umbigo ele tá andando na rua, não é pra ele andar na rua, não é pra ele andar na calçada Ele descumpriu já outra regra de condução O umbigo só tá descumprindo regras, já é a segunda regra que ele descumpre Meu Deus do céu, primeiro da comida, agora da calçada Eu espero que ele não descumpra mais regras de condução Eu vou continuar seguindo ele Meu Deus, eu não tô acreditando na terceira regra já Meu Deus, eu não tô acreditando nisso O umbigo já descumpriu a terceira regra de condução Ah não, umbigo, vai me pagar Se ele descumprir mais outra regra, ele vai ter o que merece Agora eu vou lá, vou continuar seguindo ele Hoje eu vou fazer alguma coisa de errado, que eu nunca mais fiz Vou tocar uma campanha e sair correndo Eu adoro fazer isso Tem uma porta ali perfeita, da vizinha, eu adoro fazer isso aqui Meu Deus, eu não tô acreditando que o umbigo, ele tocou a campanha e saiu correndo Já eu acho que a terceira, quarta, nem lembro mais Ele descumpriu todas as regras de condução da rua Ah, mas isso não vai ficar assim Vou agora pegar um balde de água e jogar na cabeça dele Que é pra ele nunca mais descobrir com as regras de condução Vou agora mesmo me vingar, isso não vai ficar assim O que foi isso? Olha só, olha só isso, olha Você me molhou todo Agora tô todo molhado Por que você fez isso? E o que você tá fazendo aqui? Você não é desse bairro? Então, né? É por causa que você descobriu todas as regras de condução Você fez tudo errado, umbigo Tudo errado Por isso que eu joguei um balde de água em você Olha, a próxima vez passa tudo certo, viu? E eu tô por aqui por causa que eu vim visitar, né? Mas eu acabei vendo você fazendo tudo errado Eu não sabia dessas regras, não Mas dessa vez eu vou cumprir elas Eu vou fazer tudo certinho Mas não precisava me molhar também, não, né? Ah, agora tá tudo molhado Minha calça preferida Ele acha mesmo que eu não vou continuar vizinhando ele Eu vou continuar vizinhando umbigo E se ele descumprir alguma outra regra de condução Eu vou jogar água nele novamente Ele não perde por esperar Ele descumpra outra regra Pra ver o que vai acontecer E se ele descumprir E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri